Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim! Meus amores, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu tempero o meu peixinho para ficar bem saboroso, bem gostoso e estar mostrando para vocês como fritar e ficar bem crocante. Alguém conhece esse peixe aqui? O nome dele é Bonito. Ele não é muito bonitinho não, sabe? Eu não acho, mas o nome dele é Bonito, tá? Então eu vou temperar ele aqui e estar mostrando para vocês. Aí eu vou estar passando aqui para essa bacia aqui que é maior. Olha como é que ele é, ele é como se fosse um, é igual a carne do atum. Aí eu vou passar para cá, fica melhor de eu mexê-lo. Aqui, aqui tem um inteiro. Aí meus amores, aqui eu tenho os temperos, aqui eu tenho o limão, ó, o limão. Aí eu já vou colocar aqui o limão. Então, em tudo quanto é tempero de peixe, é bom estar colocando um pouquinho de azeite que deixa um sabor muito especial já no tempero. Aí aqui eu tenho sal, orégano, manjericão, um pouco de tempero verde. Esse daqui é o leme pepe, é o tempero próprio para frango e peixe, pálpica, picante, cebola ralada, alho e o meu temperinho completo. Aí, olha só, isso tudo aqui, é só misturar aqui tudo, ó, e colocar aqui no peixe. Ele fica bem temperado. Aí é bom deixar por uns 20 minutos ou meia hora, antes de preparar ele para pegar bastante o tempero. Aí eu garanto para vocês que todo mundo que comer o seu peixe vai ficar admirado com o sabor. Aí eu coloco assim, ó, e gente, eu nunca coloco a mão assim para mexer. Eu pego e faço assim, ó. Por isso que eu coloquei na vasilha maior. Prontinho, aí de vez em quando eu dou outra mexidinha, aí tá aqui, ó, os peixes bem temperadinho. E daqui a pouco a gente vai preparar esse peixinho, ó, que vai ficar uma delícia. Meus amores, depois de ter ficado temperado ali, ó, por uns 30 minutinhos, que nem eu falei para vocês que é bom, Aí aqui eu tenho, ó, 6 colheres de farinha de trigo para fazer ele empanado. Aqui eu tenho um ovo. Eu abro assim para ver se tá legal. Vou colocar aqui um ovo. Meio copo de leite. E o tempero dele, ó, eu separei os peixes, ó, todinho. E o tempero dele está todo aqui com o próprio tempero dele que eu vou empanar para poder estar fritando. Gente, fica muito bom desse jeito. Porque o peixe bonito, ele é muito complicado para estar fritando, né? Aí eu vou mexer tudo, fazer um cremezinho aqui para estar passando ele e fritando. Aqui o óleo já está esquentando para a gente fritar o peixe. Gente, fica mais bonito esse peixinho, ó. Na hora de tirar, só fazer assim, ó. A sobrinha do creme, ó, você faz uma omelete, tá bom? Não joga fora, não! Bem, meus amores, para finalizar, está aqui prontinho, ó. O peixinho frito, o bonito. E para acompanhar, uma deliciosa salada, bem bonitinha. Vocês podem estar fazendo arroz em branco. E olha, ainda fiz aqui, ó, com a sobra do creme. Aí eu fiz uma omelete, olha como fica bonitinho, ó. Dá para se aproveitar tudo. Espero que vocês gostem muito. Se inscreva no canal. Deixa aí os comentários de vocês. E quis, quis, bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!